Oiê! Tudo bem com vocês, chapeleiros? Bom, estamos aqui na parte 3 do vídeo, vamos decorá-lo. Aqui eu vou com essa fita aqui, só que ela tá muito grossa, tá vendo? Eu quero ela mais fina, eu vou medir o tamanho, um pouquinho mais sempre, para erros. Agora, vamos cortá-la à metade. Isso aqui são algumas ideias, gente, que vocês podem fazer, porque vocês podem ser tão criativos na hora de decorar. Esse aqui é um basicão, já que aqui é o inverno, chove, quer dar bonito. Pá, pá, pá! Daí vocês podem colar, podem costurar, aqui da maneira que vocês quiserem, né? Vou deixar ele aqui encaixadinho de momento. O que que se aparece? Eu também tenho aqui, ó, várias penas. Eu tenho um armazém de penas. Vamos escolher uma peninha? Também tenho uns lacrinhos, assim, que é bem bacana, bem off-white. Eu acho que eu vou pôr uma peninha bem delicadinha, aqui, assim. Isso aqui parece eu não tenho penas de pombo. É do AliExpress. O que que vocês acham? O que que vocês acham? Tão bonito, né? Bom, eu não terminei de decorar aqui, a hora que eu vou fazer, costurar. E aqui eu queria fazer um vídeo mais rápido pra vocês entenderem. Exemplos, vocês também podem, claro que, pegar cartas. Podem pôr cartinhas aqui, vocês podem cortar ela. Essa aqui é do Kama Sutra. Vocês podem cortar elas um pouquinho. Daí vocês põem elas aqui, já cortadinha pra não coisar. Vocês podem queimar também. Querem ver como se queima? Um beijo. 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 Obrigado.